Bom dia, boa tarde a todos, prazer, uma satisfação de recebê-los aqui para anunciar mais um atleta dentro do nosso projeto de recuperação do clube no campeonato, um atleta que a gente já tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no início da carreira e hoje temos a satisfação de trazê-lo para trabalhar conosco aqui, fez um bom campeonato da Série C pelo Náutico, um dos goleadores da equipe, que vai nos acrescentar bastante na sequência do campeonato. Fiquem à vontade para as considerações. Bom, vou fazer a primeira pergunta para o Wallace. A situação do Brasil é bastante complicada, até o Rogério tem dito isso nas entrevistas e que depende muito dessa reta final para, pelo menos manter o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Já teve situação parecida com essa? Até pela tua experiência, como é que é lidar com essa situação de chegar num time que está dentro da zona de rebaixamento, tendo essa responsabilidade de manter o time na Série B e com pouco tempo até o final do campeonato? Boa tarde a todos. A gente já passei por isso já, esse ano já, lá no Náutico já, onde no começo do campeonato a gente estava na, até quase a metade do campeonato, a gente na zona de rebaixamento, era o último colocado, mas depois que a gente botou na cabeça que o trabalho tinha que ser mais forte ainda, a gente conseguiu as vitórias e conseguiu classificar em primeiro lá, mas aqui não pode ser diferente, a gente tem que botar na cabeça também que tem que trabalhar forte mais ainda, para que o resultado possa começar a vir e a gente subir na tabela. Bom, Alassi, seja bem-vindo. Kila já falou que trabalhou com você, quais são as outras referências que você tem? Trabalhou com algum jogador do grupo? Conhece o trabalho do Rogério Zimmermann? O que dá para dizer do Brasil de Pelotas? Agora para ti que está chegando no clube. Eu já trabalhei com o Cametá já, lá no Ceará, mas conheço alguns jogadores, já joguei contra também. Uma bela equipe, a equipe do Brasil, com vários jogadores bons e a equipe está um time qualificado para poder conseguir as vitórias para a gente subir na tabela ali. A questão da adaptação aí, depois de pouco tempo que tu chegou, estava treinando aí, a questão da adaptação com esse estilo aqui do futebol do Sul, já tem alguma experiência aqui no futebol do Sul? Não, não tenho nenhuma experiência, vai ser a primeira jogando aqui no Sul. Espero que seja a primeira de várias e espero fazer um bom trabalho aqui na equipe do Brasil. Se Deus quiser a gente conseguir o objetivo que é livrar o clube dessa zona de rebaixamento. Queria que tu falasse um pouco das tuas características, tu é um meia, tu já jogou no ataque, queria que tu te apresentasse o teu estilo de jogo para o torcedor Chavante. Eu sou um meia atacante, venho jogando mais agora de centroavante, nas equipes onde eu passei venho jogando mais de centroavante. Gosto muito de proteger a bola e sempre o meu objetivo é o gol. Quando eu tenho a oportunidade, tento fazer o gol para ajudar a equipe. O centroavante Brasil tem vivido o problema dos centroavantes não terem conseguido fazer gol, no último jogo contra o Sampaio Correia, o Michel acabou fazendo esses dois gols. O Brasil tem até os centroavantes que estão de grande qualidade, né? O que tu já conversou com eles para tentar entender o que é que está acontecendo, até para tirar um pouco de experiências aí, pelo esse momento do ataque do Brasil que não vem sendo efetivo, exceção na partida contra o Sampaio Correia, quando o Michel acabou marcando dois? Não, a gente nem conversou muito ainda porque a equipe estava viajando e tinha poucos jogadores aqui treinando. Mas vamos conversar bastante essa semana aí para a gente ver como é que faz ali para começar a fazer os gols e ajudar o Brasil. Bom, Alassi, a situação física, a gente sabe que o Brasil precisa urgente de recuperação, está tentando, agora chegou o Rogério Zimmermann há duas partidas atrás, estão chegando novos reforços, ontem foi apresentado oficialmente um, hoje está sendo a tua vez. Como é que está a tua questão física para o quanto antes poder estar à disposição do técnico Rogério Zimmermann? Não, eu vinha jogando já no campeonato da Série C, estou bem fisicamente, o que o professor optar para me ajudar, vou ajudar da melhor maneira possível. Dois jogos em casa, sequência importante contra a CRB e depois contra o Oeste, não dá para pensar a não ser em duas vitórias, né? Com certeza, a gente tem que botar na cabeça de cada um jogador que o importante é a vitória nesses dois jogos dentro de casa, para que em um outro jogo já fora de casa a gente busque pontos. Claro que você está chegando agora no grupo de jogadores, mas consegue identificar já alguma coisa que dê para melhorar nesse grupo? O Brasil precisa melhorar bastante para sair dessa situação na tabela, né? Você já consegue fazer uma avaliação assim também? Não, acho que pelos jogos que a gente assistiu, a equipe está muito qualificada. É uma pena a bola não estar entrando para nos ajudar, mas feito o professor fala, a gente tem que trabalhar mais forte a cada dia para que a bola comece a entrar e a gente consiga as vitórias. Obrigado. 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 Obrigado.